Venha me vindar Brasil, você me ajuda Zé Pá, Pá, Pé, vá Venha a mim Venha dí Brasil, você me ajuda Zé Pá, Pá, Pé, vá Venha-me, venha a te dar Isso se faz em mim lá Isso se faz em mim lá É como você viajar É como você viajar Venha-me, venha a te dar Isso se faz em mim lá É como você viajar Venha-me, venha a te dar Venha-me, venha a te dar